Os Hokages estão entre as figuras mais importantes do mundo de Naruto e seus feitos geralmente influenciam muito o enredo da série. Muitos dizem que Hashirama Senju foi o maior Hokage da história, porém, seu irmão também foi muito importante para a Vila da Folha. Por isso, neste vídeo vamos falar sobre como Tobirama Senju, o segundo Hokage, mudou o mundo ninja. Tudo bem contigo? Olha, eu sou a Amanda Constantino e você está no canal Fatos Nerd. Aqui sempre falamos de animes, quadrinhos, filmes, séries e tudo sobre a cultura pop. Então já vai deixando seu like, viu? Olha, bora lá, hein? Vamos explorar um pouco do legado e dos feitos do segundo Hokage, Tobirama Senju. Bom, desde a infância, as ações de Tobirama foram extremamente importantes para o futuro do mundo de Naruto. Afinal, ele e Hashirama que pensaram primeiro em um jeito de acabar com o período dos estados combatentes. Esse ideal dos dois de mudar o sistema atual dos clãs, que daria origem à Vila da Folha futuramente. Mesmo que tenham decidido isso ainda, crianças, por conta do contexto de seu clã, precisaram continuar lutando com os Uchiha por muito tempo. Até o dia que Hashirama conseguiu derrotar Madara Uchiha e propôs uma aliança entre os dois clãs adversários para então criar a primeira vila, a Vila da Folha, debaixo dos ideais da vontade do fogo. Nesse estágio inicial da vila, Tobirama agia como uma espécie de conselheiro para seu irmão. Aquele que se tornaria o segundo Hokage foi muito importante para a escolha do primeiro Hokage. Isso porque Hashirama desejava dar o cargo para Madara, mas Tobirama foi contra. Para ele, o líder deveria ser escolhido através de uma eleição. O processo eleitoral foi feito e, como consequência, o irmão mais velho foi escolhido como primeiro dos grandes líderes da vila. Sua ascensão ao cargo máximo de Konoha, porém, foi diferente da realizada por seu irmão. Tobirama não foi eleito, mas recebeu a honraria por indicação do próprio Hashirama, já que o caçula era sua mão direita e um poço de inteligência e racionalidade. A rigidez e o seguimento de regras foram duas das principais características de seu governo na vila. Mesmo que um pouco duro, principalmente com seu tratamento ao clã Uchiha, Tobirama ainda baseava seus ideais na vontade do fogo. Para ele, o amor era o meio mais qualificado para se chegar à paz. Politicamente, o segundo Hokage deixou enormes contribuições para as futuras gerações ninja. Afinal, foi ele o responsável pela criação da Academia Ninja dos Exames Chunin e também da Força Especial Ambu, que foi até copiada por outras vilas. Por conta do medo da ameaça dos Uchiha, principalmente por sua experiência anterior com Madara, Tobirama inaugurou a polícia de Konoha. O grupo era composto por membros dos Uchiha, de maneira que ficassem sob a supervisão direta do segundo Hokage, ao mesmo tempo que ajudavam na ordem e segurança da vila. Bom, infelizmente, essa decisão não foi tão boa, já que levou o clã Uchiha, posteriormente, a se rebelar diante dessa dominação. O final da história foi o gigantesco massacre provocado por Itachi. Mas se engana quem acha que só de atos políticos vivia Tobirama, viu? Em combate, o Seiju também demonstrava ser um shinobi muito acima da média. É claro, né? O ninja qualquer não chega ao status de Hokage. Ele tinha domínio de todas as liberações da natureza, com um destaque para sua liberação de água, que podia criar grandes quantidades da substância, mesmo sem qualquer fonte próxima. Sabia que Tobirama foi um dos maiores inventores de Konoha? Sim, o grande ninja criou jutsus poderosos e muito úteis, mas em algumas situações até perigosas demais. O segundo Hokage foi o idealizador da técnica do Deus Voador do Trovão, jutsu esse, posteriormente, também utilizado por Minato, aquele que se tornaria o quarto Hokage e pai de Naruto. Nessa técnica, o usuário marca um adversário com um selo e depois, ao entrar em um vácuo dimensional, é teletransportado para o local exato onde a marca está. Minato, o relâmpago amarelo, conseguiu masterizar essa técnica criada por Tobirama, que foi considerado um dos ninjas mais rápidos da história. Mas as criações do homem não ficam por aí. Ele criou duas técnicas impressionantes. Essas de tão poderosas precisaram ser proibidas posteriormente. A primeira é o jutsu clone das sombras. Exatamente, a marca registrada do protagonista do anime foi inventada por Tobirama. É fácil perceber porque ela é tão singular, né? Cópias quase idênticas do usuário aparecem quando esse jutsu é feito. O principal problema dessa técnica é o imenso gasto de chakra, já que a quantidade total do usuário é dividida pelo número de clones criados. A técnica multi-clone das sombras capaz de criar centenas de cópias é ainda mais perigosa. O único que parece praticamente não ter problemas para usar esses artifícios é Naruto. Muito por conta da imensa quantidade de chakra que tem, além da presença da Kurama. Entretanto, a mais problemática invenção de Tobirama foi, sem dúvida, o Edo Tensei. Série onde ele estava com a cabeça na hora de inventar uma técnica que ressuscita os mortos. Só o nome já dá um aviso, né? Invocação. A reencarnação do mundo impuro. O jutsu não só trazia de volta alguém que já morreu, como também matava outra pessoa no processo. Esse foi um dos maiores legados de Tobirama para o mundo, seja para o bem ou para o mal. As consequências do uso do Edo Tensei foram drásticas para o mundo ninja e resultaram até em guerras e também na morte do terceiro Hokage. O jutsu foi usado para ressuscitar Tobirama não só uma vez, mas duas vezes. O segundo Hokage foi invocado por Orochimaru e precisou lutar contra o próprio aprendiz e sucessor Hiruzen Sarutobi. Mesmo sendo selado durante essa luta, ele voltaria novamente para participar da quarta grande guerra ninja. Na verdade, o Edo Tensei é um dos grandes motivos para esse conflito acontecer, já que foi o meio pelo qual Madara Uchiha foi revivido. O próprio Madara agradece a Tobirama por ter reinventado o tal jutsu proibido. Quem diria que a contribuição para o mundo ninja do segundo Hokage poderia ser ainda maior em morte do que em vida. Tobirama e seu irmão Hashirama foram muito importantes durante a luta contra a 10 caudas Obito e Madara Uchiha. Os Hokages ressuscitados eram uma das principais armas das forças aliadas Shinobi durante a quarta grande guerra. Quem não lembra do segundo Hokage teletransportando Naruto para cima de Obito para o loirinho dar mais um de seus épicos Hazen Guns? Olha, essa luta é até um pouco engraçada, porque nela Naruto elogia Tobirama dizendo que ele sabia muito sobre o jutsu clone das sombras. Só para o segundo Hokage explicar irritado que ele havia inventado essa técnica proibida. Além disso, Tobirama conseguiu evacuar muitas pessoas da luta através do teletransporte. Obito acaba sendo derrotado, só que isso faz com que Madara Uchiha retorne e tente ser o próximo Jinchuriki da 10 caudas. Tobirama tentou esboçar alguma reação contra o grande vilão, mas foi facilmente derrotado e preso por estacas pretas. Até mesmo Sasuke foi mortalmente ferido por Madara na ocasião, mas foi salvo por Kabuto posteriormente. Madara consegue fazer um Tsukuyomi infinito, mas Tobirama e os outros Hokage são os únicos que permanecem não afetados pelo Genjutsu. Guiado por um poderoso chakra, o grupo acaba encontrando o que restou de Madara, agora só um corpo com a metade de baixo. A situação só foi resolvida com a intervenção de Hagoromo, o sábio dos Seis Caminhos. Hagoromo desfaz o E do Tensei e permite que as almas dos Hokages retornem para a terra pura, o que inclui a de Tobirama. Em suas últimas palavras no Mundo dos Vivos, o segundo Hokage fala para seu irmão para confiar a proteção do mundo às mãos do time 7, que havia se tornado uma equipe inigualável entre todos os Shinobi. Talvez essa despedida seja tão épica quanto sua morte, quando serviu de isca para os inimigos para deixar sua equipe escapar ilesa. Na ocasião, Tobirama acabou sendo morto por Kinkaku, mas deixou como seu sucessor o promissor Hiruzen Sarutobi, que depois seria o mestre de Minato, o pai de Naruto. Sem saber, Tobirama foi importante para quase todos os Hokages que viriam a seguir. Historicamente, politicamente e também no quesito combate, Tobirama Senju é um dos Shinobi mais importantes da história do anime, rivalizando até com seu irmão. Sem ele, a polícia militar de Konoha, a Anbu, a Academia Ninja e o Exame Chunin não existiriam. Ou seja, não haveria a história de Naruto, basicamente. Ah, também é importante lembrar de suas técnicas, viu? O que seria de Naruto sem os clones da Sombra? E como aconteceria a Quarta Grande Guerra Ninja sem o Edo Tensei? São muitas as contribuições dele. Agora, se forem mais positivas ou negativas, aí é outra história. O que você acha do personagem, hein? Acha que ele estava certo em suas convicções? O Tihra bom é o Tihra morto? Memes e brincadeiras à parte, mas muito obrigada, viu? Por sua audiência e não deixe de se inscrever aqui no canal da Fatos Nerd. Eu vou ficando por aqui. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!